Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago duas informações Uma falando sobre o vazamento do primeiro jogo que pode vir no PS5 E a outra é críticas ao jogo Gear 5, exatamente Então deixa eu começar já, clica aqui embaixo no gostei que isso ajuda muito o canal E se inscreve se é novo pra eu não perder nenhum vídeo, ativando o sino para serem notificados E é o seguinte galera, a Capcom pode ter vazado o novo, o primeiro jogo na verdade do PS5 Ela divulgou afirmando que está desenvolvendo um jogo para a Sony E esse jogo seria o Playstation All-Star Battle Royale 2, né? E que deve ser lançado em 2020 e com o título lançamento para o PS5 Ou seja, a Capcom provavelmente vazou o primeiro jogo do PS5 Sim galera, vazou O jogo All-Star Battle Royale, pra quem não sabe Ele é um jogo exclusivo do Playstation O próprio nome fala Playstation All-Star Battle Royale Ele mistura personagens do Uncharted, do Kratos God of War Tem até aquele personagem daquele palhaço do Tweet Metal Tem personagens do Sly Tem vários personagens de jogos aí da Sony Não só também da Sony, mas de outros É um jogo bem bacaninha Até eu joguei pouco, até no caso não joguei muito jogo Ele é um jogo que inspira muito também no Super Smash Bros Apesar de não ter feito, claro, o sucesso do Super Smash Bros Mas é um jogo que a galera, quem curte, espera a sequência E o 2 está em desenvolvimento segundo a Capcom Que está trabalhando com o jogo para a Sony E ela pode ter vazado que o jogo vai vir no PS5 Então é o primeiro jogo do PS5 Inclusive, exclusivo, que a gente sabe Isso é um vazamento bem concreto Tá certo? Agora é só a gente esperar pra ver se a Sony vai confirmar isso mesmo Mas cara, você tá bem na cara, né cara? Você tá bem verídico mesmo E vocês, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo E outra informação, galera Sobre críticas ao jogo Gears 5, galera Exatamente Inclusive, eu estou jogando o jogo também Finalmente, comprei o Xbox One Pra quem não sabe Chegou no dia que o jogo lançou Estou jogando Apesar que eu joguei só o começo ainda Mas o que eu joguei, cara Estou curtindo bastante o jogo Tá bem legal Bem cumprida até o jogo, né? E sei que sempre tem gente que critica Sempre tem gente que critica Apesar de ser o melhor jogo que seja Sem bug, sem problema, o que for Sempre vai ter a galera que não vai gostar Que não curte o estilo Então, crítica é normal Mas nesse caso aqui, cara Uma crítica é diferente É os chineses Que estão negativando o jogo No PC, na Steam É... Por um... Por... Digamos, um protesto de censura Feito pelo governo chinês ao jogo Que proíbe que fosse lançado no país Devido às leis locais As informações foram compartilhadas no rede edit Ou seja É... Os chineses estão negativando o jogo Né? Com nota ruim Que... Criticando, basicamente Porque o jogo foi proibido Em lançar Lá na região Né? No caso, no país deles Cara Isso aí é uma crítica Que a gente Né? Vamos entrar num acordo É uma crítica que não Não considera, né, cara? Porque o jogo foi banido E daí a galera está É... Negativando o jogo Porque o jogo foi proibido Lá no país No caso, isso aí É como forma de protesto Mas como forma de protesto Eu acho que não é negativando o jogo Que vai resolver, não, cara Literalmente Eu acho que não é assim A forma certa Vai saber, né? Inclusive, com isso aí Steam Mais cedo ou mais tarde Deve tirar as análises Negativando o jogo Né? Porque os chineses estão Firme e forte Negativando Porque o jogo Foi proibido de lançar Lá na região Cara, loucura isso daí, mano É... Se foi proibido, cara O jeito é... Não sei Dar outros meios de jogar Que deve ter Não é possível E não ficar negativando Dar um jeito de jogar o jogo Mesmo que o jogo é proibido, cara Brasileiro sempre dá um jeito Seja igual, né? O jogo... Vamos supor Apesar que o jogo Para ser comprado no país Quando ele é proibido Ele é complicado de achar, né? Então tem esse problema Então os caras estão putos Querendo jogar Não está disponível E os caras vão lá E criticam o jogo Então a crítica aqui não vale Porque o jogo Não tem nada a ver com isso E sim lá a região Literalmente é isso Enfim, galera Informação é essa Comenta aí embaixo Se vocês acharam Vou finalizar aqui então Muito obrigado Me seguem no Twitter No Instagram E até o próximo vídeo Valeu, Flui Fui